O que é isso? Tirei o pé do acelerador Mas eu quero voltar com tudo aí logo logo Voltar com aqueles vídeos diretos Como eu sempre fiz Pessoal, essa live é destinada A uma única coisa Que é o... a gente vai falar sobre Monitoramento Eu quero fazer uma saga aí que eu quero que vocês Me cobrem, eu quero que vocês botem no comentário Daquele like, compartilhem com a galera Que é pra continuar a saga De monitoramento Linux Que assim, o monitoramento A parte de monitoramento eu considero Ela bastante Útil A gente precisa ter Monitorar os nossos servidores Sendo eles locais Sendo VPS Sendo... enfim Servidores pra pequenas empresas Esses monitoramentos que eu vou passar Então a gente precisa ter Precisa fazer monitoração De servidores Pensa que é como assim Imagina você ter um carro Olha que loucura Você ter um carro Mas não tem marcadores Então você não vai saber A velocidade que você está Você não vai saber Como que está a gasolina Você não vai saber Se o pisca está ligado Se o alerta está ligado Se está na luz alta Luz baixa Então você não tem Nenhum redirecionamento Nenhum tipo de direção aí Tá? É por isso que Monitorar servidores É tão importante Beleza? Então tem vários aí Presentes Tem por exemplo Esse que a gente vai passar hoje Que ele é bem fácil Que é o Cockpit Bem fácil mesmo Você pode instalar aí Na sua máquina Só pra ver o funcionamento dela Tem o Nagios O Nagios Tem o Zabix Tem esses caras aí todos Com o Linux Dash Também pra esquemas de monitoramento Cada um funciona de uma forma Um que é mais voltado Pro lado Enterprise É o próprio Zabix E eu quero passar ele também aqui Então enfim A gente precisa Há necessidade de ter monitoramento Não tem como escapar disso A gente precisa saber O que está sendo feito Como está a rede Como que está aí A parte de De armazenamento O serviço O log Se tem algum problema Então a gente precisa ter Esse tipo de monitoramento E a gente sabe Se eu vou fazer diretamente Por exemplo Eu vou me conectar Via SSH Na máquina Ou nas máquinas Que hoje em dia A gente sabe que é Tem que ter automatização Mas se for voltado No SSH Conectado e SSH Olhar lá Tudo Os logs Etc É necessário Mas fazer isso No dia a dia É bem complexo Então a gente precisa Ter uma ferramenta Pra juntar tudo isso Então vamos falar hoje De cockpit Mas antes disso Vamos ver no comentário Quem está com a gente aí É o Kanutsu Opa Kanutsu Kanutsu Está o Tessio Também Boa noite Primata Nossa Primata Como tem computador Não faz sentido isso Vou passar no desktop Isso também Boa E aí Jeff Salve salve Diverson Diverson Boa noite rapaziada Mais um tópico valioso Muito bom Cockpit eu uso E recomendo aí Pra pessoas que tem Servidores em casa Ou pra pequenas Empresas Ou você tem Umas VPS Uma perdida por aí Lá na Hostinger Pega na Hostinger Tem um cupomzinho Do Jeff Na descrição É interessante Usar Esse tipo de projeto Porque vai de pessoa Pra pessoa Meu amigo O que eu quero dizer Pra você é o seguinte Eu já passei por isso Não adianta você chegar No seu cliente Por exemplo Você que faz consultoria Como eu Chegar no seu cliente E falar Não Vamos meter uns abix Cara As abix Tem certificação Você acha que Qualquer pessoa Consegue mexer Não é assim que funciona Você tem que ir De acordo com a empresa A empresa pequena Você vai botar uns abix Lá Não né Se não tiver Pessoas que tem O conhecimento Você não vai fazer isso Você vai botar algo Mais simples Pra pessoa utilizar Então vai De acordo Com a Com a necessidade Do seu cliente Ou de você mesmo Vamos começar então Pra gente não Falar tanto aqui Cortar eu aqui Um pouquinho Saudades daquelas Lives Eu não tenho saudade De review de distro Nem um pouco Review de distro A gente que está Há muito tempo Fazendo isso Trabalhando com Linux A gente sabe Que Linux é tudo igual Vai ter Claro Vai ter Para diferente público Mas basicamente Tudo igual Bom O Cockpit Ele está disponível Em praticamente Todas as distribuições De Linux E o que não está É fácil A gente Compilar E No Slackware Infelizmente não tem Então você vai ter Que compilar Mas no Debian Por exemplo É bem fácil Fazer a instalação Então o projeto Que é o Cockpit Traço Project.org Mais uma vez Me cobrem Para fazer Uma série de vídeos De lives Pode ser Para mostrar A parte de monitoramento Aqui a última versão 272 Quero ver no Debian 11 Como está Então aqui Apresentou o Cockpit Tem uma mini descrição Deles Então para a galera Que vem do Windows Por exemplo Não sabe muito Linha de comando Como eu falei Via empresarial Ou sei lá O cara Foi lá Adquirir uma VPS Não conhece muito De Linux Está começando A engatear Mas quer ter A sua própria VPS Para fazer Alguma coisa Hospedar Um site Ou algo do tipo O Cockpit É voltado Para essas pessoas Também Para quem Já tem uma Familiarização Com o Lino Já conhece Alguma coisa Ou já tem Um conhecimento Legal Como especialista Mas quer Deixar as coisas Tudo mais centralizado Então ele serve Para isso Também Aqui tem uns Screenshots E a gente vai Trabalhar com Debian Eu uso Debian Nos meus servidores Eu gosto Bastante E Slackware Também Ele trabalha O falecido Falecido CentOS E o CentOS Também ArtLinux Entre outras Distribuições Mas a parada Aqui é que Eu vou mostrar Na prática Porque a prática É que leva A perfeição Da gente Beleza Eu vou trabalhar Com o Vagrant Inclusive tem um curso Meu que vai ser lançado Ao vivo Para quem quiser Que já parte Para as ferramentas DevOps Para quem quer Automatizar as coisas Etc O Vagrant Está aí para isso Eu criei aqui Eu tenho dois Debiens Aqui Eu poderia criar Só num arquivo Só Mas eu vou subir Uma Vou subir aqui Com o VirtualBox HyperVisor VirtualBox Para a gente subir Um Debian Então tem aqui O arquivo De configuração Bem simples Você vai ver Você vai chorar Nesse arquivo Basicamente ele tem Duas linhas aqui Eu nem mexi quase nada Eu vou dar um Vagrant Up Para subir a primeira Máquina virtual Então a primeira Que vai ser minha base Ele já vai estruturar Tudo SSH Já vai configurar O Apache Para mim não precisa O Cockpit Ter Apache Porque ele roda No seu próprio serviço E já tem uma porta Que é a 9090 Mas a gente vai subir Lá Bonetinho com esse cara Vamos subir a primeira Devia ter subido Tudo no arquivo Só né Então vamos lá Vamos ver se ele tem Aqui já Ele já vai configurar A parte Da network Etc Então já estou Com meu servidor Upado Aqui Instalado E upado Olha lá Estou com meu Debian Buzzies Lá Vamos ver como Que ele lançou Aqui Ah nem tem Não tem Acho que ele tem 500 e pouco de RAM Bem pequenininho O servidor Mas eu nem preciso Mexer nele Vamos subir o sul Aqui Vamos ver se eu tenho O cockpit Aqui Ali está Loads Qual que é a interface Aqui 10.0 Não Cetei nenhuma interface Beleza Eu vou subir a primeira Máquina Aqui não precisa Estar logado Nenhum do tipo E aqui na minha Máquina host Na minha hospedeira Eu vou pegar Este IP Aqui É o servidor Debian E vou botar O 9090 Cockpit Está aqui Então ele já está Em execução Mas basicamente Se eu quiser Tirar fora PtPurg Vou dar um CCTL Para parar aqui O Cockpit Deixa eu ver se Ele já está inativo Mas vamos dar Um ptPurg Aqui no Cockpit Só para vocês verem Eu vou fazer Todo o processinho Ali Para ficar mais fácil Boa noite Julio Vamos lá Pt install Cockpit É isso Não tem mais O que falar Aqui Pt install Cockpit Ele vai Instalar tudo Claro que tem Uma porrada De dependência Mas O servidor Era meio mínimo Ele vai continuar Lá Está inativo Vamos dar um Start nele E Porta 9090 Ele roda Ele vai pedir Sempre User Na minha senha Eu recomendo Isso aqui Galera Assim Ele tem várias Ele tem várias coisas Para você desligar a máquina Para você fazer Esse tipo de coisa Na rede Você vai ter que configurar O firewall Para Por exemplo Se for na rede Uma VPS Eu posso também Estar ensinando futuramente A gente Fazer esse tipo de coisa Mas Tem um target Ali Um IP Um target De IP Ah Eu tenho um IP Da minha máquina Vou me conectar A duas máquinas Na minha VPS Cara Não deixa exposto Para todo mundo Porque Os caras vão tentar Logar Entendeu E ele vai precisar De um root Para logar Para fazer Esses esquemas Mais administrativos Vamos tentar Até com o usuário Normal Mas normalmente Eu uso o root Porque eu uso mais Na rede local Aqui Então faz um target De IP Faz um target De IP Que é interessante Vamos botar aqui Vamos botar um root Para logar Estamos dentro Do nosso Cockpit Essa é a interface Dele A gente vai dar Uma exploradinha Nela Para mostrar Em cima São os hosts Eu já tenho adicionado Dois Aqui Um está desligado Não vai conectar Porque está desligado Mas o interessante Dele É que eu consigo Trabalhar Com Uma Ou mais Máquinas Então Eu posso ter Quatro Máquinas Em locais Diferentes VPS Por exemplo Eu vou falar de VPS Eu sei que a galera aqui Também trabalha mais Dessa forma Então a gente consegue Botar Sei lá Cinco servidores Aleatórios Cinco servidores Aleatórios Ou na mesma rede Para você fazer Um monitoramento Eu vou já subir Essa outra máquina Para a gente ver Que é pouco E aqui É a base Dele Então tem um Health Ali Que a gente consegue Ver Para a atualização Eu consigo atualizar O sistema A gente já vai ver Essa parte Ele sempre vai estar Informando uma coisa Aqui em cima Eu consigo reiniciar A máquina Ou desligar Isso aqui Eu não acho Muito legal Eu gosto A parte mais Do monitoramento Eu não uso Nada relacionado Eu acho que está Atrapalhando aí a tela Deixa eu tirar aqui Eu não uso nada Relacionado Para desligar Dar um Estudar Ou algo do tipo Se eu preciso Eu prefiro fazer De outra forma Mas a gente consegue Fazer aqui Pelo cockpit Fazer esse processo Aqui embaixo Já tem o uso CPU E da memória Também que está sendo Utilizada Posso dar um View details And history Então eu tenho Informações mais gráficas Aqui Do que está acontecendo Então isso é interessante Por que? Às vezes a gente tem Um serviço em execução Por exemplo Um engine x O engine x está lá Bonitinho Sendo executado E tem algo Consumindo muito Então eu consigo Ver o processo aqui Do que está acontecendo Por que está consumindo muito E aí você vai ter que Começar a fazer os Debug Aqui ele já está mostrando Quem está consumindo mais Como essa máquina Que eu criei Essa virtualização Aqui Só tem isso rodando Então ele está dizendo Informando que o cockpit Ele está consumindo Posso aqui botar Eu não tenho muito tempo Que eu subi Essa máquina hoje Mas eu tenho Datas aqui Para trabalhar Dessa forma No botão No botão não Professor de Deus Olha Salve Memória aqui também O que está mais consumindo Eu tenho 500MB Aqui Subi a marca 500MB E no esquema de disco Também O que eu tenho ali Livre No caso aqui 18 free 21 total 21 gigas totais E tem 18 livre Por causa da instalação Do sistema E aqui no veículo Ele está sendo compartilhado Ele está mostrando Aqui o compartilhamento Part de network Interface Eu tenho TH1 e TH0 Uma local E uma pública E ele tem Esses gráficos Claro que o gráfico Ele vai sendo Jogado mais informações Conforme você vai Utilizando Com o cockpit Então ele vai Fornecendo Sempre mais Informações Para você Então bem legal Essa parte Informação de sistema Em geral Do hardware Etc Ele vai mostrar Toda a informativa Que a gente tem Em PCI Memória Que ele não mostrou Porque a gente Está virtualizando Etc Mas a gente vai ter Toda uma informação Eu uso aqui No local E ele usa Ele mostra Toda a informação Do servidor E aqui a configuração Aqui o hostname No nome da máquina Consiga alterar Aqui em edit Um host Nome bonito Vou botar Jeff Aqui Carecão Dextop Dextop Posso botar Assim também Beleza Mas eu posso Botar o nome Melhor Eu deixo Buzzy Ali mesmo Eu já sei Qual que é Mas pô Cada máquina Vai ter Um propósito Um Apache Um Engiex Um Proxy Outra máquina Vai ser Mais voltada Para backup Então você vai Administrando Essa parte aqui Que é a questão De domínio Eu não tenho Domínio Nem nada do tipo Então vou deixar Desta forma Então é só Para mostrar mesmo A ferramenta Porque a ferramenta É simples Configurar E se ele ficar Digitais Que eu tenho Que está Fazendo a conexão As chaves SSH Já mostro Aqui também E armazenar Métricas O padrão Ele vem Para não armazenar Vocês não estão vendo Espera aí Aqui ele vem Para não armazenar Métricas Então eu deixo Sempre para armazenar Para a gente ter Uma noção melhor De gráfico Eu gosto de ver Gráficos também Para ver O que precisa Ser feito O que está Usando mais Quem está Usando mais Etc Então visão geral Aqui do sistema Lembrando que eu estou No servidor Buzzier Aqui Do Debian Buzzier Beleza Aqui correção De bugs Olha que bacana Ele vai mostrar Eu vou mostrar Para vocês já Já Mas ele vai mostrar Assim Fazer Atualização Só dos Pets De segurança Ou Geral Do sistema Eu recomendo Para quem Tem um servidor Com vários servidores Na verdade Várias VPS Ou no mesmo local Na sua máquina Na sua máquina Não Mas na sua rede Com algumas máquinas Fazer uma atualização Automática Quando é para Pets Segurança Fazer uma Autolização Automática Mas assim Você pode preferir Também fazer Atualização Manual Sempre dando uma Olhada ali Por isso que serve O Sysadm Para administrar O negócio Então você pode Deixar assim também Então no caso Aqui tem O que precisa ser Atualizado Olha que bacana Vou botar aqui de volta O que precisa ser atualizado O Base Files Por exemplo Ele já vem com os detalhes Aqui Olha que legal Ele vem com os detalhes A gravidade Do bug Aqui No caso O Bash Vou clicar aqui Ele já vem com O que que tem Olha que bacana Isso aqui Então você normalmente Tem que ir atrás Do change log Que aconteceu Porque está Fazendo aquela Correção de bug E etc E ele já tem Informando aqui O bug do Bash Byte buffer overflow Complicado Complicado Então tem um O mais A gente já sabe Que é um bug Meio complicado O SSH Também Quando se fala De SSH Complicado Aqui já tem um bug A gente pode clicar Ele vai lá Para o Debian E vai informar Para a gente O bug report Olha que legal Então aqui Vai ter todo O detalhe Eu já fiz atualização Aqui Só dos pets De segurança E mais Os históricos Olha que bacana 16 pacotes Aqui eu vou botar Instalar todas as atualizações E ele vai começar A atualizar Tem um log Aqui embaixo Ele começa a atualizar O sistema Lembrando que isso aqui Tem que tomar todo cuidado Posso rebutar o sistema Ou ignorar Não vou ignorar Porque isso aqui Não é o Windows Nem tudo precisa ser Não é porra Isso aqui não é o Windows Vamos deixar assim mesmo Então o sistema Está atualizado Então eu já tenho É como ver O estado Etc Então carreguei aqui Ele está dando Um apt update Aqui no caso Então ele sempre Vai me informar O que tem Etc Antes de Continuar Vou sair daqui Do servidor Vou upar Meu outro servidor Poderia criar Ir no mesmo Poderia ir no mesmo Servidor No mesmo arquivo Poderia subir Duas ou mais Máquinas Aqui Mas eu deixo assim Porque são máquinas Cada um faz uma coisinha Então eu deixo em arquivos Separados Porque as vezes O arquivo é diferente Um do outro Fê vou comprar seu curso hoje No Pix Opa Que bom Vamos lá Vai subir Olha que legal O Vagrant é legal Por causa disso Ele automatiza muito Você não precisa fazer Instalação de sistema Você não precisa subir Configurar Porque a pessoa Normalmente Já tem imagem lá Configurada Um box lá Configurado Então isso aqui É uma mão na roda Do caralho Vou dar um Vagrant Aqui só para ver Global Status Para ver as máquinas Estão em execução São duas aqui Running Correndo São o Debian 1 E o Debian 2 Eu quero me conectar Ao Debian 2 Vamos lá SSH Deixa eu só ver o IP Se é aquilo lá mesmo ainda Que eu fiz Eu faço o teste direto Então Está lá É o servidor backup Isso aqui Ele é com a interface ETH1 Ele está com 164 Aqui porque eu troquei É É É Deixa eu só pingar aqui Para ver um negócio Aqui Essa máquina É mesmo Então beleza Aqui no caso Para mim adicionar um host Eu poderia dar um ADD new Rost Botar o IP da máquina Aqui Username Vou deixar como root Eu posso escolher A cor aqui também Vou botar um azul Aqui Ele iria dar um adicionário Eu acho que eu não vou conseguir Remover esse cara aqui Aqui ele vai Me conectar A senha Me conectou Então o processo é muito simples Você adiciona o IP Usuário e a senha E deu Você pode se conectar via chave Também Olha que legal Aqui nesse Então eu tenho dois servidores Eu fiz de exemplo aqui Eu tenho o servidor de backup E o meu servidor principal O meu servidor Buzzy é E o meu servidor De backup Por exemplo Inclusive galera Eu posso criar Hide aqui também Vou mostrar para vocês logo logo Olha que legal Então ele vai ter Todas as informações Aqui embaixo Que eu falei para vocês Que não Opa Não preciso desativar Aqui embaixo Para ativar o PCP Que é para ativar as métricas A gente vai ter que clicar Para fazer uma instalação Aqui do cockpit PCP Então vai dar as métricas Os pacotes vão ser instalados Eu vou dar um install E ele começa a instalar Aqui para mim Lá no servidor Olha que bacana Fez a instalação das métricas Agora eu já tenho Ele vai começar a armazenar Para ter uma métrica Para mim bonitinho Aqui eu tenho informação Também Se está sincronizado O uso de memória A mesma coisa Que eu mostrei no principal Então lembrando Que eu estou no backup E ele tem aqui No real De atualização de segurança Eu tenho Em geral Posso instalar as duas São bastante coisas Uma são de segurança Então a gente vai botar Instalar todas as atualizações Do nosso outro servidor Ele está atualizando o kernel Também Então por isso que requer Reiniciar o servidor Recomendo fazer isso De madrugada Se for uma VPS Ou hospedando alguma coisa Esperar Tem um log aqui embaixo Estão gostando da ferramenta Galera O que vocês estão achando Da ferramentinha A ferramentinha é legal Não usa Bix da vida Mas como eu falei Para pessoas que Tem algo pequeno Tem um punhado de VPS Isso aqui já serve bem Para fazer um monitoramento básico Isso aqui está ótimo Vale bastante a pena Aprender as ferramentas Mas tem outras também Bem legal Beleza Posso rebutar o sistema Mas vou dar um ignorar Aqui também Para não rebutar O Beleza Já tem acesso Aos dois servidores Inclusive na métrica Ele vai mostrando Na forma colorida Ver se eu vou conseguir Puxar aqui na métrica Depois O uso ali Acho que ainda não Ele vai mostrando Das máquinas Eu tenho uma cor Eu tenho uma cor Que é a verde E outra azul Ele vai mostrando Nos gráficos As duas máquinas Eu tenho Meio que acesso As duas máquinas Em um só lugar Não preciso ficar Trocando de máquina Beleza Então visão geral A gente já viu Tem a par de logs Tem a par de logs Que é muito legal Depuração 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 geral Só emergência A gente consegue Trabalhar dessa forma Alguns erros Ali Aqui ele está dizendo Que não conseguiu montar O vagrant Passa para compartilhamento De arquivos Isso aqui é do Hypervisor O VirtualBox Vou clicar nele Aqui Ele vai mostrar Mais detalhado Aqui para mim Então perceba Que ele já vai dando Informação Já Bastante valiosa No log Log também É um processo Que precisamos Então vou botar Depurar aqui Em geral Que ele vai trazer tudo Em todos também Posso monitorar só Um tipo de processo Por exemplo Aqui também Ah eu quero monitorar Só o Apache Consigo fazer Um monitoramento Só do Apache Ou sei lá Do Chrome Também Vou botar aqui O Chrome Vou botar ele aqui Vou botar acima Não Vou botar E fui acima Tá Do que se trata Essa live Linux Vai ser um recomendado Sério Ah o Youtube É muito louco Esse canal aqui É de Linux Você que está chegando Agora aí Canal de Linux Beleza Então ele mostra Bastante coisa No log também Então tem acesso Conforme vou adicionando Serviços Não sei porque o suplicante Está aqui Mas tudo bem Para a servidão Não presta Mas conforme eu vou Chegando Criando serviços Eu vou Vai sendo adicionado Aqui Vou botar sempre todos Que é legal A gente sempre Dando uma olhada Aqui é a prioridade Posso informar Eu mesmo Passar um argumento Ali Ou por aqui Eu consigo Passando E ele vai trocando Aqui Como ele vai trabalhar Tá Vou botar aqui Depurar aí acima O info Info e acima Valeu Caio Armazenamento Eu não tenho aqui Como criar o ride Mas aqui Em dispositivos Olha só Que bacana Consegui clicar Criar ride Eu vou falar Bem sincero Tá Bem sincero Passa na mão Isso aqui Precisar com o cockpit Ele é para isso Para pessoas Não tem muito conhecimento Vai na mão Estuda um pouquinho Sobre ride E aí você consegue fazer Faz lá na mão mesmo Quando está montando a máquina Etc Você faz o ride pular Não vai fazer para o interface Que pode ser que caga tudo Essa parte Como eu estou falando para você Eu não recomendo muito Atualização Ainda vai Atualização Dá para engolir Faz atualização ali No cliquezinho Porque São comandos básicos Para ter update Para ter upgrade out Então Esse tipo de coisa Dá para fazer Mas fazer ride Fazer esse tipo De configuração Estuda um pouquinho Para saber como funciona E aí faz O processo lá na mão E aí Pô Jeff Mas eu tenho que ir lá Envia SSH Cara É sério A gente já olha isso aqui Galera de volta Essa tela aqui Que a gente estava Eu tenho que ir lá No terminal Tem que dar um SSH O meu usuário Por exemplo Vragrant Arroba IP Olha lá Não O cockpit Ele tem aqui também O terminal Olha só Da máquina Então olha só Lá embaixo Vai ter o terminal Olha que massa Então a gente já abre Um terminal Via interface gráfica Vou aumentar um pouco A fonte para vocês Olha que massa Aqui o esqueminha De cores Coisa básica E ele já tem Os informativos Tá Olha o S-release Olha o Debian Rodando Tá Aqui eu estou Deu um CTRL T PS-AOX Aqui Ou sei lá Não todos os processos Eu dei o CTRL L De volta O CTRL L Não funciona Fica a dica Ó Então ele mostra Tudo bonitinho Enfim Ele está conectado É lá na máquina mesmo Então eu tenho O terminal aqui A minha disposição Tá Para fazer Alguma coisa Porra Eu preciso Ver aquele log Por exemplo Aquele log X Porra O sistema tem que ser atualizado Porra Então vem pelo terminal De preferência Ou configura Para fazer Para fazer Atualização automática Então ele tem um terminal Embutido aí também Entendendo? Então um terminalzinho Ótimo Amazenamento Aqui também De volta Ó Tenho 5 minutos Eu vou para agora Para em tempo real Lembrando Quanto mais você vai usando Coisa em tempo real É Mais ele vai Consumindo né Isso é normal Tá Você está Fazendo negócio a cada Tempo real ali A cada Por segundo né Então ele vai consumir mais Tá Então tem que ficar esperto Nessa parte Aqui as unidades Tá galera Posso criar partição Mas eu não recomendo Fazer isso Tá Mas eu consigo criar Partições aqui Se eu tiver uma partição Lá sobrando Eu não preciso pelo terminal Criar Botar no FSTAB Para montar automático Fazer esse tipo de coisa Eu posso criar por aqui Tá O tipo E etc Consegui fazer tudo por aqui Né Um Um disco de backup Por exemplo Né Mas Não recomendo Esse tipo de coisa Não recomendo Tá Beleza Ó Trabalho com suporte NFS Eu vou só fazer a instalação Você quer aprender mais Sobre Linux Também Vamos fazer meu jabá rapidinho Não esqueça lá Dos meus cursos Tá Os daquidf.com.br Vamos acessar rapidão aqui Antes de continuar Você vem aqui Em meus cursos Ó Tem meu curso gravado Curso ao vivo Tá Curso ao vivo Tem alguns Você vai voltar aí Mas um pacote lá Tá com preço bem legal Tá É sim legal Porque Pô Já é 50 conto Mas você tá falando De mais de 130 horas De curso Né meu amigo Não é um curso São oito cursos aqui Na verdade agora são nove Tem o Dark Web Redes Alternativas Aqui que entrou Esse tempo aí Só tem a admissão Com o servidor VPS Debian Também tem a parte Dos ao vivos Que vocês viram aqui Ó Tem o curso de Vagrant Pra iniciantes Tem segurança digital Linux from scratch Vai começar esse mês Fique esperto É Islequor 15 LP LP1 Lá Um preparatório Versão 5 Atualizadão 2022 Vamos dar uma olhada Lá depois O link na descrição Ó Então o NFS aqui O sistema de arquivos Tá bonitinho O NFS aqui já Não tem volume montado Né Eu não montei Esse aqui é só uma live Pra fazer uma amostra Pra vocês Já pode subir servidor No serviço real Servidor real Óbvio Eu uso Eu uso na minha VPS Tá O cockpit Eu tenho 3 VPS Da Hostinger Tá O patrocinador Aqui do canal Então Eu uso 3 3 VPS Eu uso o cockpit Pra Pra mim visualizar as coisas Como que tá Eu deixo aberto Na verdade Tá Eu deixo aberto Sempre pra visualizar Fazer monitoramento É lá do sistema Tá bom Eu não uso nada ali Pra dar um route Alguma coisa Se eu precisar Não Aí é outro esquema Mas pra fazer monitoramento Eu uso o cockpit Mas eu quero mudar Tá Quero mudar Que tem outras ferramentas Mais legais Bem mais legais Pra trabalhar Mas eu gosto de fazer testes Então Por enquanto Tô usando o cockpit Pra ver como Como ele tá saindo Eu tô usando mais ou menos Um mês Em 3 VPS Ele tá saindo legal Tá Então funciona assim Pra Pequenas empresas Ou pra pessoas Que tem servidores em casa Tá de bom tamanho Tá bom Ele serve muito bem Aqui os logs de armazenamento A gente já viu Sobre os logs Ó Tem um erro lá em E o disk 2 Modules Não encontrou Logs é muito legal Também a gente saber Ler logs Ah A gente tava no armazenamento Armazenamento Mostra tudo aqui O que tá sendo escrito O que tá lendo A gente consegue Ter uma noção aqui Na redes aqui O que tá sendo consumido A minha rede É lá em cima Sempre mano A minha rede É que o bagulho é louco Vou tapar Pra agora Que é melhor Esse tempo Eu sofri ataque DDoS Ainda bem Ainda bem galera Que o Meu servidor Ele é bem configurado Só que assim Não basta ser configurado Ele tem um load balance Bonitinho Então Tipo O que vocês veem No meu site Por exemplo E o meu serviço Que é disponível Tá disponível São balanceados Em três servidores Carga É jogada Pra três servidores Três servidores Pancadas O servidor mais podre Que eu tenho É um de oito núcleos Com dezesseis gigas de RAM O mais podre que eu tenho Na verdade é um oito oito É um oito oito É um oito de memória E oito de Oito núcleos É o mais podre que eu tenho E ele tá balanceado Em outros Entendeu Então Tá filezinho Mas eu sofri um ataque Onde o processamento Foi lá em cima E o Apache Tava consumindo Pra caralho E a máquina Não travou Mas se fosse um ataque Um pouco maior Ali Eu ia dar B.O. Ia ter que desligar Desplugar da parede Brincadeira E pra agora Aqui não tá rolando Mas aqui tem A questão de transmissão Como eu tenho espelho Por exemplo De Slackware Então Vive socado A internet Porque a galera Vive atualizando Instalando coisas E as interfaces Elas não são gerenciadas Aqui tá usando A ETH1 Pelo Vagrant Aqui Porque o ETH0 Localzinha E aqui A gente tá usando Essa interface Pra comunicação Aqui eu tenho Os logs Só da Da parte Deixa eu tirar aqui Pra vocês verem melhor Só da parte Da 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 rede Da internet É falta Da rede Então Eu consigo ter O monitoramento Total Também De tudo Aqui Olha que legal Da rede Da interface Botar pra cá Olha que bacana Tudo que tá rolando A gente consegue ver Aqui Na parte de rede Os logs Da rede Então ele vai Puxar tudo Que é de rede Tá vendo O texto lá Ele já Mostra pra gente De firewall Etc Tá Rede aqui Aqui as contas Tá galera A conta do root É administrativa A gente sabe disso A gente consegue Clicar aqui Ou aqui em cima Eu vou Tirei o webcam Pra vocês verem melhor Inclusive eu consigo Trocar linguagem Aqui Já tá em português Mas vem por default Em inglês Eu até prefiro Em inglês Mas Eu consigo trocar Pra botar Em português Do Brasil Ou qualquer outra Linguagem Que Tem suporte Legal né As contas Então a conta Administrativa Obviamente Ela vai Ter acesso A tudo A gente consegue Trabalhar de várias Formas Se você quer Só monitoramento Um usuário comum Ele já consegue Trabalhar aqui Eu não preciso Ser como o root Essa é uma Informação valiosa Não preciso Estar como o root Eu posso criar Um usuário comum Ah por exemplo Tem eu O sharp E o vitor Hugo Ali que Trabalha Sei lá Os dois A gente tem uma empresa E a gente trabalha junto A gente administra Alguns servidores nossos A gente pode botar Os usuários ali Ou um Ou alguns É melhor ter Os três Cada um ter uma conta E botar o administrativo Para os três Se precisar Então aqui Eu consigo clicar no usuário E botar ele como administrativo Está vendo O acesso está bloqueado Desse usuário aqui Obviamente Porque Questão de segurança Mas o root Está habilitado Aqui para mim Ter um acesso Mais completo Na minha máquina Nas minhas máquinas Eu não uso O acesso root Porque eu não gosto De ter controle De tudo Eu só quero Como eu falei Monitorar as coisas Então eu tenho Outras plataformas Mas eu estou testando O cockpit Se eu estou trazendo É porque é uma boa Ferramenta para vocês Serviços aqui também Olha que legal Carregar Todos os serviços Que estão em execução Tem os desabilitados E os habilitados Por exemplo Eu quero desabilitar O serviço do Apache Cliquei aqui em cima Do Apache 2 Está habilitado aqui Cliquei em cima E eu posso desabilitar O meu O meu serviço Apache Aqui tem só os logs Do serviço Então o legal Se eu estou tendo Um conflito Alguma coisa Naquele serviço Eu consigo ver E visualizar melhor Ali os logs Não precisa ser Algo genérico Eu posso O serviço tal Está dando pau Eu vou olhar só Aquele serviço Então eu consigo ver Tudo por aqui E eu consigo desabilitar Ele de uma forma Momentânea Clicando aqui Ele vai parar O serviço Parou o serviço Aqui Cliquei aqui De volta Ele habilita Eu consigo Nos três pontinhos Aqui Consigo recarregar Reiniciar Etc Então bem legal Essa parte Eu posso filtrar Só para os que estão Desabilitados Por exemplo Vou mostrar aqui Do lado Está usando o Debra Jeff? Não Servidor Sim Então tem o serviço Só que estão Os habilitados São mínimos Aqui Os estáticos Os estáticos Aqui Para me fazer Um Autorização Ali Com uma estática Cadê? Posso habilitar Ele Ah Ele não pode ser Habilitado São estáticos Eita Vou botar Como todos Aqui Só os habilitados Etc Raskovic Boa noite Beleza Então Mais uma vez Agora estou Em um servidor Eu vou pular Para o backup Para mostrar A mesma coisa Minha interface Tem as aplicações Aqui também Eu consigo Adicionar plugins Por exemplo Os updates Aqui Como a gente já viu É interessante Porra Eu quero fazer Atualização Do sistema Você pode fazer Por aqui Ou pelo terminal Que ele tem Como vocês já viram Mas você pode Sempre dar uma olhada Se precisa ser Alguma coisa atualizada Porque aqui É mais informação A galera não está Acostumada a ler log A galera é preguiçosa Então Eu consigo ter Uma atualização E também Inclusive Ele vai botando Por base Que por data Data x Tem isso aqui De atualização E for feito No caso Atualizados 24 pacotes Nessa data Hoje dia 12 Do 7 Então ele vai Botando por data E eu consigo Habilitar essa parte Quando zerar A noite Quando zerar Passar a meia noite Vai para o dia 13 E tem atualização Opa Caramba Tem atualização Ele já vai mostrar Que para mim Outra data E eu consigo controlar O que foi atualizado Naquele dia Os logs Também Vou habilitar Aqui de volta Que agora não precisa Vai atrapalhar E o que foi atualizado Etc Etc Então o sistema atualizado Então essa parte Que é legal E o terminal Aqui embaixo Webman É top Eu vou mostrar Então galera Uma coisa Se você quer Que eu faça mais Eu vou fazer mais lives Mostrando Esse tipo De Aliás Aplicativos De monitoramento Bota no comentário Compartilha Se esse vídeo Der legal De De visualização Uns likezinhos Legal Eu continuo a saga Depende de vocês Se der mal É sinal que a galera Não curtiu Então mostra aí O Webman Está na minha Na minha lista Também O Webman É um sistema Bem root Ele é bem parecido Aqui com o cockpit Ele é um Sistema de monitoramento Bem root Mais uma vez Eu gosto de ter Sistema de monitoramento Realmente só para monitorar Não para Fazer um Ride Alguma coisa assim Particionamento Eu acho meio desnecessário Mas enfim Essa ferramenta aí Então a gente pode Botar vários E vários servidores Um Deixa eu ver se ele Já teve acesso A um Eu gostava Da interface Mais velha Deles aqui Tá aqui Deixa eu ver Aqui para cá A interface Mais velha Deles Era a melhor Antiga Bem legal Isso aqui Para quem Vem aí Do Próprio Windão Aqui vai estar Bem servido Galera que está Acostumado A Ir no Click Bem servido Aqui Curtiu essa ferramenta Legal né Eu tenho uma Ferramenta Galera Eu ia fazer uma Live hoje Só que Estou bem ocupado Ultimamente Porque Estou dando aula Praticamente Todo dia Todo dia Todo dia Aí tem um esquema Que eu vou falar Depois para vocês Mas no final da live Então fica aí Para a gente trocar Uma ideia depois Eu fiz uma Ferramenta Chamada Replicant E assim Quando eu tinha Um único Servidor Eu tinha um único Servidor Eu criei a minha Própria Ferramenta Por que? Não era tudo Que eu precisava Eu não precisava De uma ferramenta De um cockpit Da vida Para ter tudo Não Eu queria saber Algumas poucas Coisas Quando eu tinha Um servidor Aí eu Me disponibilizaram Dois servidores Aí já O negócio Ficou mais embaixo Eu tinha que alterar Meu programa Que era um script Via CGI Com senha Claro Eu tinha que alterar Eu fiquei com um pouco De preguiça E acabei usando Uma ferramenta Que já existe No mercado Eu comecei Pelo Linux Dash Que é só para um Também O cockpit Já trabalha Com múltiplos Então eu fui Para o cockpit Para dar uma olhada Mas o Webmin Também eu já testei Eu gosto de testar Algumas ferramentas Para ver Qual vai me servir Melhor Como eu falei Como eu tenho Poucos servidores Por enquanto Eu prefiro Uma ferramenta Mais mínima Mais minimalista Se evoluir Aí a gente vai ter Para algo mais empresarial Olha só No meu GitHub Tem replicante Aqui no primeiro GitHub.com Slack Jeff Tem um replicante Para um servidor Não vai ser para vários É para um E ele mostra Esse aqui criado em Shell Ele atualiza em tempo real Então você dê um F5 Ele atualiza Depende onde você Botar Claro E ele vai atualizando Também a cada Xtemp Ele dá um refresh Na página Não usa Javascript Não usa nada do tipo E ele é Totalmente responsivo Então tem aqui As formas De como você pode Instalar E aqui embaixo Para você criar Uma autenticação Mais de baixo nível Via Apache É uma autenticação Já tranquila Já você está De boa ali Com esse tipo De autenticação Aqui Eu criei Esse tipo De monitoramento Está vendo Onde mostrava Algumas informações Que eu precisava As portas abertas Porque normalmente Eu tinha problema Com a porta 6697 Que é do IRC Ela caía Conectava Desconectava Às vezes caía Não voltava E aí ele já Eu fiz um esquema Para me avisar Via Telegram Para mim Via celular Quando eu estava fora Da minha esposa Avisava para mim Então eu comecei A moldar Essa ferramenta Então ela mostra Informações Que eu precisava Portas Disco Conforme vai Usando o disco Ela vai trocando De cor aqui Para mim E a outra imagem Ele vai mostrando O que está montado Etc Então por exemplo Ele está Em 90% usado Ele vai ficar em vermelho E fala Vai tirar alguma coisa Os pacotes Instalados Atualizados Removidos No dia Ele mostra Quem está online Como Eu tinha uma pessoa Que ajudava Cuidado Desses dois servidores Na época Então eu via Quem estava online E quem não estava E o top log Aqui O tamanho dos logs E etc Depois eu mudei A ferramenta Mas nem eu pei Mas eu conseguia Ver os logs No clique Clicava aqui Bem fácil de fazer Inclusive Ele abriu o log Para eu dar uma olhada Diariamente No café da manhã Normalmente Depois antes De dormir Então eu tinha Esse cara E ele é responsivo Então Para você ver Como funciona É isso que eu falo Para vocês Vocês não vão chegar Você tem um servidor Para que você vai botar Uns ABIX Cara Necessidade Uma que você tem que Você vai ter que Estudar os ABIX Os ABIX É bem complicado Tem certificação Inclusive Tem profissionais Que só mexem Com os ABIX Então você vai ter que Se você quer isso Ótimo Legal Certificação Os ABIX Foda pra caralho Mas tem que ver O que vai precisar Um servidor Você vai realmente Botar uns ABIX Um Najus Por exemplo Não precisa Então vai com uma coisa Mais simples Um Linux Dash Que eu vou mostrar na próxima Uma próxima live Será que é uma coisinha Mais simples Vai ver sobre o que? Linux Deixa eu ver o que mais tem No comentário É isso cara Isso que eu queria Passar para vocês hoje Aí ó Isso aqui eu tenho que alterar Ainda Dá para melhorar Isso aqui pra caralho Mas isso aqui é feito Com CGI Pra trabalhar com CGI Na verdade Olha que legal Tudo shell script HTML Em 189 Podia ter até menos Mas eu Bom Números não são nadas Número não é nada Aqui Linhas não são nadas Então HTML embutido Tá com bastante linhas Curtiram a ferramenta pessoal? Top demais Bacana demais Que bom Gostaram Espero que vocês usem Para testar Usa na máquina local Se você não tem servidor Ou sobe uma Uma virtualização Sargento pincel Sargento pincel Caralho 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 Conspirativo Boa noite Eu acho que é isso pessoal Deixa eu ver Um pouquinho A live é curtinha Só pra gente dar um Um upgrade pra vocês Muito top Jeff Top ferramenta Bom E os vídeos Cara Eu tava Agora vamos falar rapidão Eu tô na verdade Eu tô Burnout Total Eu vivo Eu gosto muito de Linux E eu fico o dia todo Basicamente vendo Coisa de Linux Estudando E Chega na hora De gravar vídeo Ou As vezes tá tudo O negocinho pronto As luzes aqui A câmera ligada OBS aqui de lado E eu não consigo gravar Me dá branco Aleatório Assim na mente Eu não consigo gravar Nada Entendeu E por isso que os vídeos Estão Espaçados Eu creio que esse burnout Ele já vem desde Do ano passado 2021 Quando eu comecei A fazer aquelas lives De review Todo dia Fiquei dois meses e pouco Fazendo live Todo dia Eu acabei entrando em burnout Lá naquela época Então Porra Eu tenho ideia Eu tenho Um monte de 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 roteiros Aqui Que eu posso Fazer vídeo Disso aqui Mas chega a hora De gravar Eu não consigo Bem complicado Tentando sair dessa Eu não sei como Mas tentando sair desse burnout Tipo um live Eu consigo Live que eu ainda consigo Com muito esforço Eu saí da minha aula Falei Não Vamos fazer uma live Forçados Porque Compartilha conhecimento Eu queria passar Sobre essa ferramenta Faz E hoje Eu peguei E falei Vou subir uma live E vou mostrar Essa ferramenta O pessoal Precisa saber Dessa ferramenta Que é legal Legal o cockpit Bom Vocês vão ter Para pequenas empresas Isso aqui É muito legal Vai por mim Que vai trabalhar Bem legal Só falando Com um cara Que já meteu Um virtual box Em uma empresa Pequena Hypervisor Hypervisor É Tipo dois mesmo Cara O Você sabe o que aconteceu Numa empresa lá A empresa era pequena Tinha dois funcionários Na área de TI E eles não sabiam Mexer muito bem Com virtualização Com hypervisors E etc E eu tinha Vários 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 tipos de virtualização Tipo O que eu posso Botar lá E eu vi Que a melhor forma Era usar um virtual box Que era o mais fácil Para subir Para fazer manutenção Entendeu Não é adequado Para a produção Mas era Um servidor Local Então eu subi Com o virtual box Inclusive até o Vagrant Pode usar Em produção Se você Pegar um box Criar um box E estruturar O box certinho Você consegue Deixar ele em produção Também para Pequenas empresas Não é adequado Mas você consegue Então você tem que ver O que a pessoa vai querer O que vai precisar Eu ia meter Um Proxmox Um Zen Não Eu meti um virtual box E curtir Até hoje Está tranquilo Suporte Não precisei Dar o suporte Não chegar a pedir Porque Não precisou Está rodando De vez em quando Dão uma Falada com os caras Está rodando Lá de boa Não é fácil Jeff Às vezes é estressante Cara Não é o estresse Eu não sei o que é Esse negócio De burnout Eu não acreditava Mas Porque não é preguiça Entendeu Preguiça não É Um estado mental Que Dá uns brancos Assim Sabe Sei lá Ah O KVM É interessante Também O Virch Dá para meter Também Só que Dá para meter Com Virch Manager Também Eu preferi O VirtualBox Mas A gente pode Botar Alguma coisa Assim Quando é uma Pequena empresa Não tem Pessoas Na área de TI Que são Pequenas empresas Não tem Tanto Conhecimento A gente pode Botar algo Mais simples Sem emprego Não Não precisa Sem body metal Enfim pessoal Acho que é isso Por hoje Vai abrir Uma live Amanhã Eu vou tentar Abrir uma live Lá para esse horário Que é a hora Que termina Meu curso 9h30 E a gente bate Um papo Mais aleatório Não esqueça Lá meus cursos Tem de Linux Tem bastante coisa legal Preço bem legal Aqui para todo mundo Curso de Vagron Se você quer aprender Mais sobre Hype Visors Eu vou ensinar Tudo isso O modelo 1 O modelo 2 Tipo 1 Tipo 2 Na verdade Tem outros cursinhos Espero que vocês Tenham gostado Do cockpit Uma ferramenta Que eu estou Usando e testando Nos meus servidores E está sendo legal Assim para Questão de monitoramento Beleza? E a gente retorna Logo E não esqueça De deixar o like Compartilhar o vídeo Se vocês tiver Um aval legal Esse vídeo Continua a saga Aqui para vocês Abração Fica com Deus E fui Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus